Voltamos com a notícia de frente, a pandemia do novo coronavírus já causa um grande impacto na arrecadação de Mato Grosso. A previsão é que em maio, só no ICMS, a queda pode ser de até 45%. Enquanto isso, o estado engrossa a fila dos estados que cobram o governo federal uma compensação de arrecadação. O repórter José Porto, ele conversou com o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Vamos conferir. Bom dia a vocês da bancária, que nos honram com a audiência em casa, aqui na notícia de frente. Pois é, a preocupação é grande quanto ao impacto da Covid-19 nas finanças públicas, né? Porque houve distanciamento, restrições do comércio e, por outro lado, há um impacto também na questão da arrecadação. Nós vamos tirar um pouco a máscara aqui, até para facilitar a respiração durante as nossas gravações. E nós vamos conversar com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo. A gente mantendo aqui o distanciamento necessário, só para a gente conversar e explicar um pouco para... Essa história, como é que Mato Grosso encara essa realidade? Secretário, já houve aí uma preocupação grande, uma redução de mais de 20% do impacto só no ICMS, que é o principal imposto, digamos, dos estados de Mato Grosso também. E que, naturalmente, agora há essa crise, há uma retomada ainda muito pequena do comércio. Mas o que a gente vislumbra aí para maio, no fechamento de abril? Como é que ficou esse impacto até agora? Bom dia. Bom dia a todos. Também estou aqui sem usar a máscara, mas respeitando o distanciamento. Só para gravar aqui. Só para gravar. De fato, nós tivemos aí, se comparado ao período de janeiro e fevereiro, que foi o período anterior às medidas restritivas impostas pelo enfrentamento à Covid, nós tivemos uma queda do faturamento das empresas em Mato Grosso em torno de 30%. Antes, as empresas mato-grossenses faturavam por dia R$ 1,3 bilhão. Quando eu falo em empresas, Porto, eu estou falando das indústrias, das empresas do comércio, atacado e varejo, e também das agropecuárias. Então, nós tínhamos aí R$ 1,3 bilhão por dia. Nós estamos faturando agora já, em quatro semanas, isso por dia, o faturamento diário de todas as empresas mato-grossenses. Que esse valor é importante porque é isso que gera, obviamente, demanda, gera consumo, e gera o imposto, que é o principal imposto do Estado, que é o ICMS. Houve uma redução do faturamento das empresas em 300 milhões de reais, e isso já vem acontecendo, Porto, há quatro semanas consecutivas. Então, significa dizer que nós vamos ter, para o mês de maio, a base da arrecadação do ICMS é sempre o mês anterior, então, o que as empresas vão pagar em maio, reflete o que elas faturaram em abril. Então, como houve aí uma queda persistente no faturamento, nesse patamar aí de 300 milhões de reais por dia a menos, nós vamos ter, certamente, no mês de maio, uma queda estimada de 35%, 40%, até 45%, entre 35% e 45% de queda na arrecadação do ICMS para o mês de maio aqui em Mato Grosso. E no mês de abril, que reflete o que nós tivemos de faturamento nas empresas em março, e como foi só ali um período de 10 dias em março, de restrição à circulação das pessoas e à abertura dos comércios e das empresas, nós estamos aí experimentando uma queda da arrecadação de 17%, algo em torno de 160 milhões de reais, a menos do que nós arrecadamos no mês de março de 2020, no mês passado, portanto. Se piorar muito a situação da Covid-19, do coronavírus em Mato Grosso, há risco de faltar dinheiro nessa queda da arrecadação até para o enfrentamento na saúde? Risco para a saúde nós não colocamos porque é a nossa prioridade. Todos os nossos esforços estão sendo canalizados para que nós tenhamos os recursos necessários para fazer o enfrentamento à pandemia. Então, risco de dinheiro, de faltar dinheiro para a saúde pública não haverá porque todos os nossos recursos estão sendo priorizados. Isso é importante deixar claro. E todas as instituições também estão participando e dando apoio para que nós tenhamos os recursos necessários, inclusive transferências ainda pequenas, é importante dizer, do governo federal. Mato Grosso recebeu apenas 21 milhões de reais, tendo oito hospitais regionais. Só o município de Cuiabá recebeu 23 milhões de reais. Então, não haverá, Porto, respondendo muito objetivamente, prejuízos à saúde pública. Nós vamos deixar isso claro aqui para o ouvinte. Agora, o que precisamos deixar também claro é que se persistir a queda de arrecadação por um, dois, três meses e não houver uma recomposição dessa receita por parte do governo federal, que são os projetos que estão sendo discutidos nesse momento no Senado, aí sim, obviamente, nós podemos ter problemas em relação aos demais serviços que o Estado presta. Quem presta serviços no Brasil, serviços públicos, são os Estados brasileiros, que prestam segurança, educação, saúde, assistência social. que coloca a polícia na rua e as prefeituras. O governo federal, ele arrecada e descentraliza recursos. O governo dos estados e dos municípios, eles não emitem títulos, Porto. Nós não emitimos títulos e captamos dinheiro no mercado. Quem faz isso pela Constituição Federal é só a República, é só o governo federal quem pode fazer. Então, no momento de dificuldade, em que você tem desaquecimento da economia, você não tem dinheiro circulando nas empresas e, portanto, não tem recolhimento de impostos, os estados e municípios têm que ser socorridos. E o que nós estamos colocando é o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, que foi lá recomposto, de acordo com o mesmo valor pago no ano passado, em março, abril, maio e junho desse ano, pelo governo federal, não atende Mato Grosso. Não atende aos estados do centro-oeste, do centro-oeste, sul e sudeste. Só atende norte e nordeste. Mato Grosso recebe 11% só do que arrecada é FPE. A nossa grande receita é o ICMS. Então, nós vamos ter queda de ICMS. Comparativamente ao ano passado, abril de 2019, nós já estamos experimentando, em abril de 2020, uma queda, comparando o ano com o ano, de 19 e 20, de quase 100, de mais de 100 milhões de reais. Então, essa perda de arrecadação, quem vai repor? Quem vai garantir a prestação de serviços de segurança pública, de assistência social, que as escolas sejam reabertas quando puderem ser reabertas para pagar o salário dos professores? Nós precisamos, de fato, ter essa recomposição. Se nós estivéssemos, como estávamos em 2018, para enfrentar essa crise, nós já teríamos perdido a guerra para o coronavírus. Mato Grosso entrou numa guerra melhor preparada. Então, nós temos condição, por exemplo, de dizer para o servidor, temos dinheiro em caixa, para dizer para o servidor, em 8 de maio, no dia 8 de maio, o seu salário estará na conta. Dizer para os nossos fornecedores que eles irão receber pelo serviço que prestaram. E que nós temos condição de fazer uma ampliação de um hospital, construindo mais 210 leitos. Isso precisa deixar claro. Nós temos condição, porque fizemos essas reservas financeiras ao longo desse ano aqui para fazer esse enfrentamento. Agora, se a crise se prolonga, obviamente, você tem queda de receita, você vai consumindo com aquela reserva que você tinha. E é aí que nós vamos precisar da reposição do governo federal. Então, eu posso assegurar que no mês de maio nós temos condição ainda de fazer o pagamento do salário do servidor no dia 8 e durante o mês de maio fazer o diálogo necessário com todas as instituições, com todos os poderes, com os números da mão para verificar que medidas devemos adotar. Mas sem pânico e também sem adotar aquilo que precisa ser adotado se for necessário de cortes lineares para todos. Muito obrigado, escritório. Rogério Galo, secretário de Fazenda de Mato Grosso. Portanto, é isso, bancada. É a situação hoje. Vamos ver esses encaminhamentos, inclusive políticos, agora, durante essa semana no Congresso que vai repercutir nessa maior garantia, já que o secretário colocou aí para o mês de maio há um impacto que pode ser superior a 40%, chegando até a 45% de menos receitas, principalmente com o ICMS. Com as imagens do Evaldo Santos, José Porto, para a notícia de frente. Obrigada, Porto. E se quer repercutir, o secretário acabou falando da questão dos salários. Só que mês de maio não tem lógica do que ele está falando. O quê? Porque se em abril libera o comércio, quer dizer, final de abril liberou. O maio inteiro o comércio vai funcionar. Aí vai arrecadar menos? Não vai, vai arrecadar mais. Não, mas o que ele colocou ali, André, é o seguinte, de que essa redução em maio é o que é apurado no mês de abril. Ah, bom. É o que é apurado no mês de abril. Quer dizer, nós estamos no finalzinho de abril, né? Abril termina amanhã. Então, essa é a lógica ali do secretário Rogério Gatti. Só explorando aqui um outro assunto que ele abordou na entrevista, que é aquela questão lá da ajuda, né? Do governo federal, do auxílio, né? Do socorro do governo federal, os estados, para recompor essa perda aí de arrecadação. O governador Mauro Mendes inclusive já pediu, né? A emissários, né? Políticos aqui que apoiam o governo, né? Deputados, senadores, para avisar lá para o Paulo Guedes que ele é favorável a esse socorro aí dos 80 bilhões de reais. Só que aí tem o outro lado, né? Tem o outro lado que vai estourar em cima do funcionalismo, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou o seguinte, olha, os funcionários públicos precisam entender que eles têm que colaborar, que eles não têm esse negócio de ficar em casa com a geladeira cheia, não. Porque é o seguinte, aí vai ter que congelar os salários dos servidores de um ano e meio a dois anos. E aí vale para todo mundo, né? 18 meses vão ser congelados os salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Todo o funcionalismo vai ter o congelamento do salário e, segundo o Paulo Guedes, isso trará uma economia de 130 bilhões de reais ao país. Ou seja, então eles vão 130 bilhões põe na costa do servidor e eles liberam 80 bilhões para o Estado. É a política liberal, né? É a política liberal. E aí o funcionalismo paga a conta do Covid. É o financiador. É o financiador. Antério, vamos para o seu destaque? Vamos. Olha, o Jornal Gazeta traz hoje, na sua principal matéria, a matéria de capa do Jornal Gazeta, defesa teme que a interação de Silvão Barbosa seja anulada. É a própria defesa do Silvão Barbosa através dos advogados Délio Lins e Silva, Valber Melo, Felipe Maia e Délio Lins Júnior que estão acionando o Supremo Tribunal Federal com receio da anulação da delação premiada do Silvão Barbosa. E eles alegam exatamente o que? Eles alegam que essa delação pode ser anulada porque no acordo celebrado em 2017, além do ex-governador ter devolvido 46,6 milhões pagos mediante perdimento imediato de bens móveis e imóveis, ele teria que pagar 23,4 milhões de reais que seriam depositados em uma conta judicial. E a defesa está contestando aqui de que não foram pagos. E está revelando o seguinte, de que, de acordo com as regras estabelecidas no acordo de Silvão, em caso de atraso inferior a 60 dias, incidirá multa de 10%. Havendo uma hora superior a 60 dias na quitação da parcela, o presente acordo de colaboração poderá ser rescindido por iniciativa do Ministério Público. Do que que está comendo a defesa do Silvão Barbosa? Portanto, já tem mais de 60 dias que o Silvão Barbosa não está pagando nada. Ele pode estar alegando o seguinte, olha, eu tenho dificuldade de vender meus bens, eu tenho dificuldade de... Então, eles querem repactuar isso. O Silvão já foi beneficiado demais, gente. Eles querem repactuar a possibilidade do Silvão empurrar com a barriga. E a defesa do Silvão Barbosa está tratando disso com o ministro Luiz Fux, que vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é conhecido pela dureza das suas decisões. O Ministério Público ainda não pediu. Mas se o Ministério Público pedir, pode ser cancelada a delação do Silvão Barbosa e o Silvão votar para a cadeia. Silvão fez um pacto para devolver 70 milhões. 46 mais 24 das 70 milhões. Então, nesse pacto de devolver 70 milhões, ele devolveu 46 em bens. Que ninguém sabe se esses bens estão subavaliados ou superavaliados. Ninguém sabe se ele foi ou não beneficiado na avaliação desses bens. E os 23 milhões que ele teria que devolver, ele quer devolver exatamente nenhum. Ele quer devolver exatamente nenhum. Porque o acerto lá foi devolver em dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro. Era uma parcela superior a 4 milhões de reais. É, que daria, que dá o total de 23. Isso. Então, ele está agora se negando, alegando impossibilidade de cumprir isso. Olha, tá uma beleza, cumpre sempre na cadeia. Eu acho que é uma boa possibilidade. É, que é oferecer, eles ofereceram lá outros bens, ofereceram outros bens para substituir o que eles prometeram lá, o que eles combinaram no acordo de colaboração premiada. E aí, o que você falou aí. E aí, esses bens, esses imóveis, como é que é feita essa avaliação? Você falou em subavaliação, não acredito no sub, não. No super, né? Não, no super eu acredito, mas no sub eu não acredito. Porque é o seguinte, ninguém vai avaliar um imóvel para ser dado como parte do pagamento de uma dívida, vai avaliar a menor. Mas a impressão que eu tenho é que a justiça ia colocar uma perícia, né? Para avaliar se aquele imóvel está avaliado realmente no valor correto. É evidente que a justiça tem que colocar uma perícia nisso. Aliás, essa é uma grande matéria nacional, para ver os que pagaram imóveis para fazer realmente uma avaliação. E se o imóvel valia aquilo que foi declarado? aquilo que foi recebido pelo Estado. Entendeu? É isso. Olha, a gente vai agora de novo ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que está na região central de Cuiabá, porque parece que a estação Alencastro ia reabrir hoje, não é isso, Bruno? Reabriu ou não? As pessoas continuam esperando do lado de fora. Olha só, a expectativa é de que abra a qualquer momento a estação Alencastro e outras também aqui em Cuiabá. A estação, como nós observamos, continua totalmente fechada, as pessoas aguardando o ônibus do lado de fora. Isso gera o quê? Aglomeração também de pessoas. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, já é estudado de que ainda durante esta semana seja reaberto, seja liberado toda a estrutura da estação. Eles alegam que através do ar-condicionado também é possível repassar essa, além de aglomeração, também essa ajuda do ar-condicionado sobre repassar esse vírus, a contaminação dentro da estação. Então, por este motivo, a estação não foi aberta ainda. Mas, segundo a Secretaria, também a Prefeitura está estruturando, equipando a estação. Conforme nós acompanhamos nas imagens aqui ao vivo, ao lado, já acabou sendo instalado esse lavatório. Eu vou só pedir o auxílio do nosso auxiliar aqui, Juarez Emílio, que está acompanhando. Juarez, segura para mim aqui o microfone. Eu só vou a gente observar de que forma que está sendo feito aqui. Você chega até este local, aqui tem esse lavatório, aqui tem também o sabão, que era para ter o sabão, mas não tem o sabão aqui. Mas, vamos usar então a água, né? Porque o sabão não tem. Eu vou até checar se está com sabão. A água também acabou a água. Não sei se é somente agora que acabou a água. Vamos ver. Bom, aqui não saiu água. O sabão aqui também não está funcionando. Vamos ver do outro lado então, né? Se vai ter. Aqui já saiu água. Aqui funcionou. Então, é lavar as mãos e aí, chegando no ônibus ou a saída, é, só tem água mesmo. Mas, enfim, eu até assustei. A gente não tinha checado a informação se tinha ou não tinha. Só tinha água desse lado aqui. E aí, após isso, fica esperando o ônibus ou a saída ou a chegada do transporte coletivo. Mas, a estação continua fechada. Não só essa, mas como outras estações também aqui de Cuiabá. E aí, a história de manhã é a mesma, né? Olha só a quantidade de pessoas que está agora aguardando o transporte coletivo. A hora que chega, entra todo mundo junto. Olha só. Essa é a orientação. Nós sabemos a recomendação de um metro e meio de pessoas aguardando nós precisamos de vocês lá. Amanhã, às seis horas, aparece lá. O que vocês vão lá? Desativaram o terminal do CPA1. Agora, a gente precisa pagar passagem e os nossos cartões não estão integrando. E os ônibus estão muito cheios? Estão muito cheios. E o pessoal da CEMOB está lá e não está fazendo fiscalização nenhuma. Está entrando todo mundo nos ônibus. gente de pé no ônibus, como é que está? De pé no ônibus? Aqui, nesse ônibus que eu estou agora, tinha um homem com uma garrafinha de bebida alcoólica bem aqui, sem máscara, sem nada. Aí dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Ela tinha? Hã? Ela jogou fora já lá na lata? Não, não era lata, era uma garrafinha. Ele ficou lá no... lá na... como fala? Lá no CPA. Para lá que ele... Ótima viagem. Não, vocês precisam ir lá no terminal do CPA1. Beleza. Nós precisamos de vocês lá. A senhora está falando ao vivo na Record TV. Glória a Deus. Tá bom? Mas aparece lá. Tá bom. Muito obrigado. É massa, eu te lembro. Olha só, são várias pessoas aqui e recebendo essa orientação dentro do ônibus. São diversas pessoas que vêm de vários lugares, outros que estavam já esperando. Mas o que nós estamos informando é que a estação realmente não voltou a funcionar. Está fechada e as pessoas aguardam aqui pro lado de fora enquanto esse ônibus chega. Esse local é um dos mais movimentados logo de manhã por volta de cinco e meia, seis da manhã. É o maior fluxo de pessoas aguardando aqui e totalmente fechado. Então, segundo o Nicolau, em uma entrevista ontem durante o nosso jornal do almoço, nós conversamos com o Nicolau, que é diretor de transporte público. Ele disse, olha Bruno, a qualquer momento nós vamos reabrir. Não tem uma informação. Estamos estudando a possibilidade. Então, isso deve acontecer hoje, amanhã, no final de semana. Vamos aguardar. mas essa dúvida sobre o ar-condicionado, que também deve repassar essa contaminação. E uma outra dúvida é por qual motivo não tem água no lavatório que foi recém-instalado e muito menos o sabão. Nayara, Lúcio Antero. Bruno, obrigada, viu? Olha, jornalismo em tempo real. A gente mostrou aí o funcionamento. O Bruno não encontrou sabão e nenhuma ali do que foi colocado era pra ter sabão ou água. E outra coisa que eu senti falta, como a propaganda tá bonita, hein? Deixa eu te falar. Onde que as pessoas vão enxugar a mão? Na roupa? Na roupa, tá bom. Aí não adianta. Não, mas pelo menos que tivesse água e sabão. Não tem água, não tem sabão, não tem ônibus, mas tem aglomeração, é isso? Tem aglomeração e tem propaganda e tem gente sem máscara entrando no ônibus. E a estação fechada lá ainda. A estação fechada. Fora o problema do CPA1 que a personagem que o Bruno encontrou, né? Vai lá amanhã, vai lá amanhã. Vai lá, a gente vai, né? Mas não dá um jeito. pelo que a usuária ali, a telespectadora falou, né? Que o Bruno, essa que você citou aí, que o Bruno entrevistou, ela disse o seguinte, que lá no CPA1 nem integração tem mais, né? E que fiscalização também não existe. Olha, vamos então para o intervalo rapidinho e a gente já volta com a notícia de frente. que o hein, né? Sino. Obrigado. Obrigado.